Não tem que futebol de volta galera, o vídeo vai começar e dessa vez um vídeo diferente, é um campeonato brasileiro de futsal e no FIFA 20 galera, primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, este modo, esse quadro foi inspirado num quadro que o Dedeco, um grande parceiro meu aqui do canal, já fez aqui no PES e de pênaltis que ele tinha feito, então eu peguei a base do que ele fez, ali para fazer algo parecido aqui no FIFA jogando futsal, um grande abraço e salve salve aí Dedeco, também galera além do Dedeco aí já ter feito pênaltis no PES 2020, 2019, eu também vi o Arthur aí, o grande parceiro do canal também, que ele fez o modo de mundial de clubes só que no futsal, então vocês podem dar uma passada lá no canal dos dois que tem bastante vídeo interessante, tanto do Dedeco como do Arthur, beleza? Então dá uma passada lá galera, então bora ver agora o brasileirão no futsal como é que tá, segunda coisa que eu tenho para falar para vocês, vocês vão me perguntar, mas esse aí é o brasileirão de 2019? Sim, é o brasileirão de 2019, sim, é o brasileirão de 2019, porque são os times brasileiros que temos no FIFA 20 do PET que eu utilizo, então serão esses os times, como vocês estão vendo a tabela aí na frente, vocês vão estar então com, contando com os times ali com as posições que terminaram no ano de 2018, né? Para o ano de 2019, para o brasileirão de 2019, então os times que caíram, desculpa, que subiram, vão estar começando ali na primeira rodada, que é a primeira fase, né? Os piores pontuados de 2018 e os melhores, os que subiram de 2018 para 2019. Então, começando ali com, primeiramente, temos o Vasco da Grama e o Fortaleza, que é o décimo sexto colocado do brasileirão de 2018, contra o primeiro da série B, que foi o Fortaleza. Depois, temos ali Havaí, terceiro da segunda divisão, contra a Chapecoense, décimo quarto colocado. Depois, então, do outro lado, temos décimo quinto Ceará e o segundo da B, que é o CSA. No outro, temos Corinthians, ter décimo terceiro colocado e também temos ali o Goiás, beleza? E vocês devem estar me perguntando, galera, devem estar me perguntando, cadê o décimo sétimo colocado aí do Brasileirão 2018? Então, eu digo para vocês, então o décimo sétimo não entra, né galera? Porque décimo sétimo, décimo oitavo, décimo nono e vigésimo foram os times, então, que caíram de divisão, beleza? Então, nesses lugares entraram os times que subiram aí do campeonato de 2018 para 2019. Então, por isso que entrou aí o CSA, também entrou o Goiás, também entrou aí o Havaí e também entrou o Fortaleza. Então, vamos para a primeira partida, então, a gente vai fazer a primeira fase, que vai ser dos piores colocados com os que vieram na Série B. No caso, Vasco da Gama e Fortaleza, Internacional, Internacional não, Havaí e Chapecoense. Depois, vamos para Ceará e CSA, Corinthians e Goiás. Depois deles, mano, daí sim, a gente vai ter já os vencedores que passarão para a próxima fase, que será a fase de oitavas de final, se eu não me engano. E que será daí, entre o vencedor ali, entre Vasco da Gama ou Palmeiras. Vasco da Gama e Fortaleza ou Palmeiras, né? E depois o confronto entre Havaí e Chapecoense ou Internacional, Contra Internacional. E depois teremos lá do outro lado, Flamengo contra Ceará ou CSA e Corinthians e Goiás contra Grêmio, beleza? Para depois sim, a gente fazer um próximo vídeo, que aí a gente vai decidir as oitavas de final. Primeiro, vamos nessa primeira fase, que vai ser a fase mais longa, acredito eu, que é para decidir aí os times que subiram e os times que foram piores colocados e deixar já bem filtrado. Então, sem mais delongas, galera, vamos para o vídeo, já deixa o like. Lembrando que esse vídeo vai dar bastante trabalho, vai ter bastante edição, são bastante partidas. Então, se vocês querem mais vídeos como esse, querem que eu continue a série, deixa bastante like. Vamos bater uns 500 likes nesse vídeo, porque é muito importante para mim, beleza? Então, bora para o vídeo, vamos para a primeira partida, então. Aqui, que vai ser contra o... Primeiro jogo, então, é o Cruzeiro... Não, Cruzeiro não. Primeiro jogo é Vasco da Gama contra o Fortaleza. Vamos que vamos, primeira partida. Lembrando que eu não vou controlar nenhum dos times, que é para deixar o jogo aí mais real e sem nenhuma interferência aí do meu jogo, né, mano? Do meu controle. Então, para eu não favorecer um time ou outro, eu não vou estar jogando, eu vou estar apenas acompanhando. E eu vou deixar no modo lendário, até porque eu não vou jogar, então, estou pouco me ferrando. A máquina que lute. Ai, 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 isso aí mesmo. Então, galera, vamos deixar o jogo fluir entre Vasco da Gama e Fortaleza. Vamos ver o que vai dar esse jogo aí. Será jogado na Argentina o jogo. Contra o Fortaleza, vamos que vamos. Primeira partida, então. O Werley, Guarim, Andrei. E qual é o outro jogador que está lá? São quatro, mais o goleiro para cada lado. São cinco, né, mais o goleiro. Não, quatro, desculpa. Quatro, mais o goleiro. O Werley. Olha aí, o Vasco, o Cano. Passou ali, Andrei. O Werley para o Cano. O Werley de novo, não. Olha ali, sobrou. Felipe Alves. Galera, vai... Olha aí. Cara, eu estou com a tocar direto, hein. Ah, o Dacioso. Olha aí, o Bahia. Bahia não, Fortaleza, mano. Que isso. Soltou a bomba ali, mas não conseguiu acertar o gol. Ai, ai, ai. Entregou a bola. Não tem impedimento. Ai, Andrei. Deu um drible. Vai fazer o gol. Felipe Alves está insano. O Werley, Cano. Caramba, Felipe Alves. Está pegando tudo, mano. Eita. Olha os caras falando. Olha, estou livre. Passa. Que massa, velho. Queda 30 segundos para o meio de tempo. Um tanto para reduzir a diferença. Onde vai onde foi o gol? Dito se for milho, o cara falando que dá, mano. Vai terminar o primeiro tempo, não vai nem total chute. Terminou, meu amigo. Terminou o primeiro tempo. 0x0 no placar entre Vasco da Gama e Fortaleza. Olha o Vasco. Não passa nada. Vamos. Olha o Werley. Passou. Defendeu o Felipe Alves. Voltou ali com o Guarim. Vai bater cruzado. Mano, que jogo do Felipe Alves, hein? Crack da partida, cara. Crack da partida, com certeza. Olha ali o David. Deixou, abriu. Goal! É do Fortaleza! Caramba, abriram no final, velho. O que aconteceu com a zaga do Vascão, mano? Olha o Guarim. O Vasco vai querer reagir. Mas eu acho que o que vai dar é Fortaleza, hein? Fortaleza tocando. Do lado para o outro. Mas olha o Vasco. É a última chance. É agora ou nunca. E agora, meus amigos. Será que teremos um empate? Mas não. Vai dar Fortaleza mesmo. Voltou para trás. E termina o jogo. Fortaleza é o primeiro classificado, então, galera. Vamos embora para o próximo jogo, que a Kirchner não para. Vamos, então, para Ceará e CSA. Vamos embora, então, Ceará e CSA para mais uma partida aqui no Futsal do FIFA. O Brasileirão de Futsal. Vamos ver quem é que vai sair melhor, quem vai se classificar. Aí, entre Ceará e CSA. Primeira partida, então, tivemos um gol apenas. Foi bem... Um... Bem bem nos gols, que tu achou que ia ser, né, meu irmão? Então, começa a pelota aí entre CSA e CRA. CRA. Ceará. Só um momento que eu vou botar o meu boné de treinador aqui. Só um momento. Defesa do goleiro do Ceará. Eita, nós. Olha lá, o Ceará bateu! Gol! É do Ceará! E vai terminar o primeiro tempo, o Ceará segue na frente. Ó, o Ceará. Euler. Ricardinho. Perdeu ali. Olha o CSA vindo para o empate. Diogo seu com a bola. Segurando a bola ali, né? Mara, molense. Olha o Ricardinho. Recuperou legal. Pode ser mais um do Ceará. Ricardinho bateu. Fraco demais ali para o John Carlos. Bola ali, escanteio para o CSA de cabeça para fora. CSA aí, cara, passou por vários momentos aí. Quase foi gol. Foi puro detalhe aí, velho. Uf, que defesaça, velho. Do goleiro do Ceará. Do Ceará não, do CSA. O Rodrigão pedalou legal. Vai bater daí. Sobrou para o Ricardinho. Matheus Farias. Acho que o Ceará vai fazer mais um. Felipe Baixola. João Carlos. João Carlos. Que goleiro. E vai terminar. 10 segundos para terminar a partida. E o CSA está querendo só fazer balaca. Não sei porquê. Entregaram o jogo. Entregado o jogo. Mais uma vitória. Dessa vez do Ceará, galera. Mais um classificado. Então faltam dois agora para a gente saber. Que é entre Havaí e Chapecoense. E depois Corinthians e Goiás. E aí no próximo vídeo. Eu falei que no próximo. A gente vai fazer mais partidas. Depois no próximo. Mas não. Isso não vai ficar muita partida. Então. No próximo vídeo. A gente vai ter a próxima fase. Mas. Por enquanto. Vamos então. Para a partida aí. Entre. Havaí e Chapecoense. E depois fazemos. Corinthians e Goiás. Para finalizar esse vídeo. Então vamos para o jogo. Havaí. Contra Chapecoense. E começa a partida. Olha o Havaí chegando. Chegando não. Salvando né. Havaí. Não conseguiu para cima. É um clássico. Catarina aqui né mano. Havaí e Chapecoense. Qual Catarina vai seguir na competição? Vamos ver aí. Olha o Havaí. Vinícius Locatelli. Vai saindo. Jogando com a bola. Estou lá em cima para o Douglas. Estou lá embaixo. Que defesa velho. Meu amigo. Que defesaça. Julinho com a bola. Vai partir para cima. Olívio Fernandes. Mosqueira. Será que vai sair um gol agora? Vai ficar 0x0 no primeiro tempo. Olha aí. Anselmo Ramon. Voltou por quê velho? Nossa senhora. Por que que ele voltou aquela bola mano? Estava livre. Não dá para entender o que ele fez cara. Na moral velho. Não consegui entender mesmo. Terminado o primeiro tempo. Vamos para o segundo. Anselmo Ramon. Veio. É outro ataque do Havaí. Dois Fernandes. Dois Rodrigues. Julinho. Mosqueira. E voltou lá. Olha o Havaí chegando. Olha o Havaí chegando. Está lá. Gol. Julinho. É para o Havaí. Que bola mano. Olha o Chapeco. Está querendo empate. A Chape. Está tocando do lado para o outro. Cara o problema é que eles perderam aquele gol lá no início. Está louco. No início está no final do primeiro tempo. Na frente do gol o cara tocou para trás. Não vai entender. E agora erraram. Olha o Havaí. Rodrigues. Pode ser a chance da Chape agora. Vai terminar o jogo. Será que eles conseguem aí de uma reação? Doze segundos. Que nada. Olha o Havaí chegando. Vai fazer mais um ainda. Seis segundos. Vai terminar o jogo. É só um milagre para o Chapecoense tentar fazer o gol. Terminado o jogo. A Chapecoense é eliminada pelo Havaí mano. É rapaz. Eliminação. Bora para a última partida desse vídeo. Corinthians e Goiás. Então vamos para Corinthians e Goiás. Nessa última partida deste vídeo. Vamos saber então quem vai passar aí para a próxima fase. Vamos descobrir então o quarto clube classificado para as oitavas. Oitavas não né. Quartas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não. São oitavas. Oitavas de final mesmo. Começa o jogo então galera. Olha ali o Corinthians. Tá deu. Nossa, tá deu. Defendeu e colocou para fora a bola mano. Pedrinho. Jaderson. Janderson na verdade. Cantillo. Olha lá. Lançou para o Gil. Janderson Gil. Eita. O Rafael Moura. O He-Man cara. Recuperou. Bateu. Para fora mano. Pode ser o último lance do primeiro tempo. Ou agora então. Quatro segundos. Três segundos. Não vai bater. Vai terminar então. O primeiro tempo. Zero a zero. no placar. Será que teremos o primeiro. A primeira partida de pênaltis. Nesse nosso campeonato. Vamos ver aí. Vai ficar para a última partida. Será os pênaltis. Mas vamos ver se os clubes não vão acordar agora. Neste segundo tempo. Olha o Pedrinho para o Gil. Vai sair o gol do Corinthians. Ai nada mano. Você é louco cara. Não vai sair gol mano. Vai sair só nos pênaltis. Tô vendo hein. Meu Deus. O He-Man errou cara. Teve a chance de ouro da partida agora. Na moral. Maluco. Entregou na cara do gol mano. Janderson. Vai terminar o jogo galera. Vai para os pênaltis. Penalidades máximas. Penalidades máximas. Eu acho que tem pênaltis né cara. Espero que tenha. Eita. Eu acho que tem pênaltis cara. É. Tem gol de ouro. Não. Aqui o nosso vai terminar com pênaltis. É muito jogo. Então. Penalidades máximas. Vamos que vamos. Olha o Corinthians. Mateu. Defendeu o Tadeu. Ele vai fazer gol de pênalti no futsal. Aí é complicado. Meu Deus. Os dois já erraram velho. Oh. O gol do Corinthians. Seguiu. Aí o centro com a bola. Na trave velho. Na trave tá ligado. Lá vai Gil. Pra bola. Se fizer o Corinthians ganhou velho. Se fizer já era. São só três. Pra fora. E agora. Se o Goiás fizer o gol. O jogo. Os pênaltis continuam. Rafael Vasco. A partida. Bateu. Pra fora. O Corinthians passou. E o goleiro dança um funquinho cara. O goleirão dança um funquinho ali. Bem na moral. Terminado o jogo. Então galera. Zero a zero no placar. Mas o Corinthians ganha nos pênaltis por um a zero. Um a zero. Galera. Eu peço a ajuda de vocês. Deixa bastante like. Deixa aí pelo menos uns 300 likes. Mas eu gostaria de 500. Pra gente ver se a gente continua trazendo vídeos desta série. Comentem muito abaixo se vocês estão gostando. Lembrando que ficou assim a tabela. Desta forma. Então. Próxima rodada então. Próximo vídeo. Se tiver vídeo. Vai ser. Cruzeiro versus Matafogo. Vasco da Gama. Foi o Vasco que passou? Pera aí. Que eu já até me esqueci mano. Não. Fortaleza. Fortaleza e Palmeiras. Depois teremos então. Internacional e Havaí. Atlético Mineiro e Bahia. Do outro lado teremos então. O Atlético Paranaense e Santos. Ceará e Flamengo. Corinthians e Grêmio. E Flamengo. Flamengo não. Fluminense e São Paulo. Galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. É muito importante mesmo. Deixar uns 500 likes aí. Para eu saber que vocês estão gostando. Comentem bastante. E quem não conheceu o canal. Se inscreve. Vai ter bastante vídeo aqui. O canal é focado em futebol virtual. Tanto o PES como o FIFA. O que vier na minha telha aí. Eu estou fazendo. E vamos que vamos galera. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Falou. Fui. Tchau.